Mais uma informação importante, há falta de vagas para hemodiálise em pacientes renais graves, especialmente em clínicas atendidas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Dr. Lúcio Requião, que é secretário-geral da Sociedade Brasileira de Nefrologia aqui conosco. Dr. Lúcio, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto, bom dia aos seus ouvintes, nós que agradecemos o convite. Dr. Lúcio, essa falta então de equipamento para hemodiálise, ela é conjuntural? Ela acontece só agora? Ou ela já vem se arrastando aí há algum tempo? Essa crise no setor de hemodiálise é uma crise crônica, bastante antiga, muito fruto do aumento crescente do número de pacientes e, por outro lado, um subfinanciamento do Sistema Único de Saúde, porque a maior parte dos pacientes que precisam de hemodiálise dependem do Sistema Único de Saúde para fazer o seu tratamento. Então, junta uma questão que é crônica e uma questão que é um pouco mais aguda dos últimos três, quatro anos, o impacto da pandemia nos custos do serviço de saúde, a falta de reajustes na tabela do Sistema Único de Saúde, e isso é tanto a crise mais crônica, né, do crescimento do número de pacientes, mas o subfinanciamento crônico associado a uma agudização aí nos últimos três, quatro anos, impactou de forma substancial o número de novas vagas, que não tem sido suficiente para atender o número de novos pacientes que são diagnosticados com a doença renal crônica nos seus estágios mais avançados. Podemos entender, então, que houve menos investimento público para as pessoas que precisam fazer a hemodiálise? Eu diria que sim, primeiro porque esse setor, essa rede de assistência, ela é muito peculiar, porque o sistema público, ele tem muito pouca rede própria, então, tanto na esfera federal quanto no estado atual, os municípios, não há serviço próprio público que disponibilize esse tipo de tratamento, né, isso do ponto de vista nacional, os serviços públicos que disponibilizam a hemodiálise representam em torno de 5% a 8% de todas as vagas. A maioria das vagas são serviços privados ou filantrópicos que prestam serviços ao sistema único de saúde através de contratos e como existe um déficit operacional grande, o que eu quero dizer com isso? É uma sessão, o custo real de uma sessão de hemodiálise hoje está por volta de 300 reais, só para vocês terem uma ideia, cada paciente que está em hemodiálise realiza em média 12 sessões por mês e o reembolso do governo até este mês, através da tabela SUS, era de 219 reais, houve um reajuste agora anunciado pelo governo no mês passado, isso vai aumentar para qualquer coisa em torno de 235, 240 reais, mas mesmo assim ainda há um déficit de 30% a 40% em cada sessão. Então isso tem feito com que o setor privado invista menos em abrir vagas e disponibilizar o sistema único de saúde e, por outro lado, o setor público não tem vagas suficientes e não tem investido na criação de vagas porque é um serviço altamente especializado e de elevado custo. Doutor, quer dizer que então, um hospital privado ou um hospital filantrópico, como você disse, cada vez que ele submete uma pessoa à hemodiálise, ele tem que bancar uma parte do dinheiro do bolso dele? Exatamente. É importante frisar, Heródoto, que esse é um tratamento considerado ambulatorial. Então a maioria, a grande maioria dos pacientes, na verdade, não precisem necessariamente a um hospital. Ele vai a um serviço de saúde, mas em geral são clínicas de diálogo. São clínicas que ficam mais próximas do seu domicílio e, com isso, ele consegue fazer o seu tratamento a nível ambulatorial. O que tem acontecido é que os serviços que são do setor privado e que prestam serviços, fornecem vagas ao SUS, eles têm uma natureza híbrida. Eles têm vacantes tanto do setor público quanto do setor privado, através da medicina suplementar. E alguns desses serviços acabam para poder fechar a conta, tendo que a boa parte dos operadores têm trabalhado em déficit operacional real mesmo, e por isso o número de vagas a gente tem visto diminuir. Mas alguns que ainda estão conseguindo operacionalizar os seus serviços, só conseguem operacionalizar os seus serviços porque das suas vagas, 30%, 40% são oferecidas para a medicina suplementar, portanto, para o setor privado. De fato, não consegue fechar a conta quem atende só o serviço público. Precisa de hemodiase e não for submetida a ela? Essa pessoa morre? Nós estamos falando da doença renal crônica, né? A doença renal crônica é uma doença que, na grande maioria das vezes, é causada pela pressão alta ou pelo diabetes não controlado durante muito tempo. Isso acaba evoluindo lentamente, progressivamente, mas infelizmente de forma muito silenciosa. 10, 15 anos depois do início dessa lesão que ocorre no rim, o paciente perde completamente a capacidade de filtrar o sangue e acaba precisando de filtrar o sangue de forma artificial, que é a hemodiase. Infelizmente, no Brasil, hoje, cada 10 pessoas que entram em hemodiálise acabam entrando em hemodiálise no serviço de emergência, o que não é uma situação ideal, porque se a doença é diagnosticada precocemente, você pode identificar a progressão ou até parar a progressão, mas infelizmente isso não tem acontecido. Quando chega no momento da necessidade de diálise, ou seja, com a falência completa do rim, a terapia é vital. Ou seja, respondendo objetivamente a sua pergunta, ou o indivíduo faz a terapia, ou ele morre. O que é que tem acontecido? Como o número de vagas no serviço ambulatorial está diminuindo, por conta da crise financeira, os pacientes acabam entrando pela emergência e ficando internados nos hospitais. E aí eles ficam internados nos hospitais 40, 50, 60 dias para fazer uma terapia que poderia ser feita ambulatorialmente, até que surja uma vaga no sistema ambulatorial, de preferência próximo ao seu domicílio. Ok. Doutor Lúcio, muito obrigado aqui pelas suas explicações, muito grato. Eu que agradeço, bom dia a todos. Doutor Luiz, perdão, doutor Lúcio Requião, secretário-geral da sociedade, veja bem, não tem dinheiro para fazer então um hemodiário. Ele acabou de dizer que se a pessoa não for submetida, a pessoa morre. E sobra dinheiro em outros lugares. Há um festival de uma gastança danada. Então vamos botar dentro da gastança o pessoal aí da Hemodiáris. Imagina quantas famílias, quantas pessoas são alteradas por isso.